Na reflexão de hoje, pensando a respeito dessa renovação teológica, ética e espiritual da igreja nesse ambiente ligado à secularização. Algumas dicas de leitura interessantes, um livro já conhecido, mas a leitura atenciosa dele, especialmente quando vai falar da transição da Idade Média para o mundo da modernidade, com enfoque do que acontece no pensamento racionalista, em Perício Iluminista, o livro do Colin Brown, Filosofia e Fé Cristã, é uma leitura que é bem interessante. Uma alternativa para pensar sobre a ética, com as suas dificuldades, partindo de uma organização hierarquista que tem o seu lugar na discussão sobre o assunto. Tem o livro do Norman Geisler, dessa vez uma edição revisada e ampliada, que é uma leitura bastante útil. Talvez um dos livros mais elogiáveis da Vida Nova é uma discussão um pouquinho mais detalhada do Moreland Craig, sobre Filosofia e Cosmovisão Cristã. Então, quem quer uma leitura um pouquinho mais densa, mais detalhada, são literaturas bastante úteis. O Aldemar mencionou coisas sobre a Bíblia Esperança, uma das coisas interessantes da Bíblia Esperança é que são estudos bastante objetivos. É uma Bíblia de discipulado, para a gente nova na fé e a diferença é que ela vai tocar em questões como reforma agrária, racismo, homossexualidade e assuntos que geralmente não aparecem assim nesses contextos. Então, os temas são variados e toca em questões que fazem parte da realidade de hoje. Por exemplo, uma pergunta que todo mundo faz, se Deus é um só, porque tem tantas denominações, que nem a gente não entendeu ainda. Imagina a pessoa de fora da igreja. Pensando hoje sobre essa questão da secularização, eu gostaria de começar lembrando para a gente do livro de Eclesiastes, capítulo 12. Ele vai terminar dizendo que grande ilusão, versículo 8, tudo é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Além de ser mestre, o sábio também ensinou conhecimento ao povo, refletiu, examinou e organizou muitos provérbios. O sábio procurou achar palavras agradáveis e escreveu com propriedade discursos plenos de verdades. As palavras dos sábios são comaguilhões. As palavras reunidas dos mestres dadas por um único pastor são como pregos bem fixados. Além disso, meu filho, atenção, produzir muitos livros é algo que não tem fim, as editoras têm descoberto isso. Estudar demais deixa o corpo esgotado. É a vez de vocês descobrirem. Agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque esse é o propósito do homem. Porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito e até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Quando nós vamos pensar em secularismo ou secularização, de imediato nós temos uma tendência a olhar essas palavras dentro da nossa trajetória histórica e religiosa, entendendo a coisa do ponto de vista de alguma coisa muito negativa, que precisa principalmente ser enfrentada e combatida. Mas antes de a gente entrar na questão da maneira talvez mais apologética, seria muito interessante olhar o histórico desse processo, para a gente entender como é que as coisas aconteceram e como é que isso, em primeiro lugar, faz parte do componente da construção da sociedade, em que vivemos, na nossa geração e como é que nós somos cristãos, testemunhamos e especialmente a igreja, diante desse cenário, tem condição de ser revitalizada, capaz de achar-se a si mesma nesse processo e achar o vínculo com a comunidade que está do lado de fora da igreja. Acho que a primeira questão para a compreensão de secularização tem a ver com a secularização do ponto de vista, na mudança de enfoque que nós temos na cultura ocidental, quando a gente sai da Idade Média para a Idade Moderna. Secularização ou secularismo, quando nós lemos os livros que tentam decifrar ou pelo menos definir esse termo, eles falam geralmente do movimento cultural que vai na direção daquilo que é chamado de laico, é uma espécie de tendência à libertação da hegemonia do pensamento religioso na compreensão da realidade do mundo. E olhando para o movimento que acontece no ambiente europeu, de fato você tem um pensamento tomista, escolástico, principalmente baseado na referência de Tomás de Aquino, que descansa em Aristóteles, que é o filósofo e depois o aquino teólogo da igreja, que constrói uma visão de mundo que tende a compreender toda a realidade e explicar o mundo à sua volta, a partir das referências teológicas da igreja. Nesse sentido, o processo de secularização diz respeito à mudança nesse cenário. Alguns historiadores, por exemplo, vão ver, claro, que o processo estando relacionado com o Renascimento Italiano, que é uma tentativa de sair dessa referência buscando os valores greco-romanos, vem a reforma, de certa forma, na direção de um pensamento que rompe com isso e, de certa forma, recebe uma influência do pensamento autônomo e racional que já ganhava espaço no ambiente europeu, num certo sentido, isso acontece, claro que a reforma, por definição, é um pensamento também religioso que constrói as referências em função do texto sagrado como premissa fundamental. E vamos, claro, ver o movimento filosófico principal, que é o movimento que começa oficialmente com o racionalismo francês, cuja referência principal é o nosso amigo René Descartes, que viveu de 1596 a 1650 e foi o indivíduo que a gente poderia dizer que criou a independência na direção desse raciocínio que constrói o que a gente vai chamar de mundo secular depois. E o que que efetivamente se observa dentro dessa realidade? Primeiro, é uma mudança de direção em relação ao critério de verdade, porque verdade, quando eu quero saber a verdade no ambiente medieval, eu tenho a referência da instituição. A instituição é o elemento mediador dessa realidade e a verdade, principalmente determinadora da minha relação com Deus e com a vida, está na igreja. Quando eu chego nesse pensamento que muda, filosoficamente, a discussão do problema metafísico para o problema gnosiológico ou da teoria do conhecimento, a questão é agora como é que eu posso ter um conhecimento seguro. Então, o pensamento cartesiano vai organizar a realidade a partir da ideia que a razão é o árbitro suficiente e capaz de fazer a leitura adequada da realidade. E essa razão, ela se manifesta de uma maneira muito peculiar, que vai aparecer no famoso discurso do método com a famosa frase que ganhou espaço na história que é o famoso cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. A razão se dá pelo indivíduo, indivíduo autônomo, descreve, consegue agora achar o que pode ser considerado verdade pelo instrumento da razão e não só isso, ele o acha a partir do indivíduo. Então, essa realidade constrói um novo mundo, que depois, aliado àquilo que vai ser chamado de empirismo inglês com as figuras, especialmente de pessoas como Francis Bacon, Chico Toicinho para os amigos, e também John Locke, essa mistura vai culminar no famoso iluminismo, cuja referência maior a gente pode ter em Manuel Kant, onde nós temos a glorificação da razão como referência de leitura da realidade, mas, mais do que isso, e aí é uma coisa talvez para a gente aprender, temos que reconhecer a realidade de que o mundo medieval, na sua mistura de filosofia grega com referências cristãs, construiu uma visão de mundo que, de modo geral, de certa forma, reprimiu uma tentativa de uma leitura mais adequada da realidade à volta. Essa independência da razão, aliada à exploração do mundo, que veio a dar naquilo que a gente veio a conhecer como método científico, de fato, fez com que os europeus ficassem impressionados, imagina só, não demorou muito tempo, esse pessoal estava andando a muitos quilômetros por hora mais rapidamente, esse pessoal estava tomando banho de água quente, de maneira diferenciada, se é que tomavam banho, não eram tão especialistas nisso, né? Esse pessoal começou a construir toda uma realidade que favoreceu, depois, mais tarde, um tipo de pensamento que é derivado de um conceito que talvez seja a maior contribuição do pensamento cristão para a trajetória da filosofia ocidental, que é a derivação do eixo escatológico que, no processo de secularização do Ocidente, virou aquilo que a gente veio chamar simplesmente de história. É a ideia desenvolvimentista, teleológica, progressiva, que foi readaptada e deu origem ao pensamento historicista, hegeliano mesmo, inspirou grande parte do pensamento positivista que criou toda essa ideia que a gente herdou, aliás, tem uma bandeira que até hoje está escrito Hora em Progresso, não sei se a gente lembra e conhece bem, essa ideia de pensamento que se desenvolve e com eixo histórico de compreensão da realidade, associada à ideia de que, através da razão e do método científico, nós vamos construir uma realidade adequada ao ser humano, onde viveremos para sempre, forever and ever, amém. Então, o fim do filme é espetacular e extraordinário. Então, criou-se aquilo que muitos gostam de chamar de mito do progresso, toda uma referência de pensamento nessa direção, o que acabou trazendo uma dificuldade na trajetória do pensamento, vamos dizer, cristão na história da teologia e na relação das igrejas com isso. O que isso causou nesse processo? Primeiro, causou um distanciamento de muita gente treinada intelectualmente das referências historicamente entendidas da fé. O predomínio da razão trouxe uma leitura exaustiva e dominante do eixo da razão em relação à experiência da fé, que fez com que a interpretação da religião, da experiência de fé, de qualquer coisa ligada a isso, fosse entendida de duas maneiras, ou como ignorância mesmo, uma espécie de raciocínio mais primitivo, ou, no mínimo, como uma compreensão de uma fase inferior da humanidade, ainda não devidamente treinada nas suas capacidades racionais. Aquela famosa ideia positivista, que a gente saiu de uma idade religiosa, entrou numa idade filosófica e agora estamos, sim, na idade da razão e da ciência e as coisas serão diferentes. Consequentemente, houve um distanciamento, houve uma espécie de batalha, de luta, uma espécie de confronto crescente, onde aconteceu um distanciamento. Muitos ambientes religiosos se tornaram bastante refratários, essa famosa ideia que a gente tem até hoje, de que ciência e filosofia podem fazer mal à saúde espiritual das pessoas, por isso é bom, se tomá-las, tem que ser em gotas bem de leve, para não prejudicar a nossa saúde. Ou, a ideia de que alguns tiveram que, de se render ao eixo do pensamento racionalista e iluminista e fazer a leitura da fé, da religião e da história a partir daí. E aquilo que mais tarde vai ser conhecido como teologia mais crítica ou mais liberal, que envolve uma ruptura com referências historicamente consideradas não negociáveis a partir desse paradigma racional. Por outro lado, o eixo teológico chamado estritamente conservador, aquilo que mais tarde até vai receber o nome de fundamentalismo, vai ter uma atitude bastante interessante. Mais ou menos, nesse mesmo cenário de entender que razão e a ciência são paradigmas suficientemente capazes de fazer a leitura adequada da realidade, também associaram os seus métodos de percepção do pensamento teológico a isso, medindo as referências teológicas de maneira muito próximas a uma forma racionalista de pensar. Então, nesse sentido, a gente deve entender primeiro que o processo de secularização, número um, é esse caminho de independência da razão e o caminho de independência que gerou uma autonomia de pensamento e o individualismo que marcou o mundo ocidental e que trouxe um resultado complicado para a nossa história, um resultado traumático de conversa entre igreja, teologia e sociedade, vamos dizer, secularizada, que trouxe um movimento de reação muito forte e negativo que gerou uma espécie de gueto teológico e religioso de afastamento e distanciamento dessa realidade que berou ao obscurantismo e, na outra ponta, gerou um namoro, gerou uma espécie de noivado, de aproximação de um pensamento crítico que fez a leitura da experiência de fé e religiosa a partir exatamente desse mesmo elemento que causou a maneira como nós temos diversas correntes teológicas posteriormente. Um segundo momento da história vai trazer para nós um outro ambiente que eu diria que seria uma segunda referência de secularização. O que aconteceu? O pensamento firme, racional, iluminista, que é a glorificação, ponto de referência máxima dessa história de glória da razão, especialmente depois de Kant, vai entrar numa crise muito acentuada. Porque o próprio Kant, na sua tentativa de descrever essa discussão, que era a discussão tão importante, especialmente no século XVII e também XVIII, que tinha a ver com teoria do conhecimento, é a obsessão para ter o conhecimento seguro, essa coisa da certeza, que é a dimensão cartesiana máxima. E, aliás, que entrou bastante na teologia, muito da teologia tem esse negócio, que a gente tem certeza de tudo, né? Se a gente estava conversando com alguém, diz, a dúvida é do diabo. Eu falei, opa, já vi isso em algum lugar. Então, esse tipo de ideia entra em crise, quando Kant começa a sugerir uma coisa, dizendo que nós temos acesso apenas ao fenômeno que está à nossa disposição na experiência cognitiva. E que nós, na verdade, temos uma ação muito significativa do sujeito na experiência do conhecimento. Não é tão determinado pelo objeto assim. A gente raciocina nas categorias de tempo e espaço e essa relação entre o sujeito e o objeto. O sujeito tem uma participação predominante extremamente significativa. E Kant vai dizer que a essência da coisa, ela é percebida e ela é o que ele chamava de universo numênico e que não é acessível de fato. A gente tem acesso somente ao fenômeno e nunca ao númeno, a essência da coisa. Com isso, muitos estudiosos dizem que a partir de Kant a gente tem o que eles gostam de chamar de definição do que vai ser conhecido como agnosticismo metafísico. Não é possível até se chegar ao acesso à essência das coisas a nós, somente como elas se nos manifestam. E a partir desse movimento, começa a surgir uma outra direção, que a gente pode chamar de um processo de desconstrução. Aquela vontade tão deliberada de compreensão da realidade, de acesso ao conhecimento seguro, de glorificação da razão, começa a sofrer diversos questionamentos na própria história da filosofia. Vão surgir escolas de pensamento que começam a dizer que a realidade, na verdade, do ser humano é governada não pelos elementos racionais, mas por elementos de outra ordem que são considerados não racionais na sua base e que, na verdade, explicam melhor a realidade e a condição humana. Interessante, por exemplo, ver o pessimismo de Arthur Schopenhauer, tentando mostrar que, em vez do ser humano ser governado por essa sintonia tão harmonizada de construção da realidade a partir da razão, que nada, uma explosão de forças difusas fazem parte dessa realidade e a nossa vida é constituída de paixões e forças que nos dominam e não a razão. É nessa base que a gente vai entender, por exemplo, o pensamento de Freud, que vai começar a dizer que grande parte das nossas decisões e ações se dão de modo inconsciente, mesmo que o indivíduo tenha uma realidade percebida e elaborada, por trás se escondem referências que têm a ver com a constelação familiar, problemática e que se transvestem de outra forma e se escondem no indivíduo através de elementos simbólicos que podem ser descobertos, percebidos, lidos, interpretados para perceber como é que ele faz a sua construção de realidade. A razão vai perdendo espaço, vai perdendo espaço, de tal maneira que cresce aquilo que vai deflagrar, por exemplo, um pensamento como o de Nietzsche que questiona claramente se pelo menos nós temos de fato condição de apreender adequadamente qualquer objeto. Eu olho para uma cadeira e para começar nem a enxergar a cadeira inteira, eu não consigo. Além de enxergar só parcialmente a cadeira, eu crio uma imagem da cadeira na minha cabeça. E essa imagem, quem disse que tem muita ou qualquer relação com o objeto, que já nem foi visto direito. E para piorar as coisas, ao fazer referência a essa imagem, uso uma sequência fonética, cadeira, absolutamente, vamos dizer, aleatória, que não há suficiente cadeirice na cadeira para que ela receba esse nome. E então, a construção da linguagem faz parte de uma referência interna da mente, que não corresponde ao mundo do real. Consequentemente, discurso sobre o mundo, a tentativa de fazer uma leitura de conhecimento da realidade, não corresponde aos fatos. É mais uma experiência interna, subjetiva, psicológica, do que uma experiência com a realidade. Esse processo vai ser tão complicado, tão negativo, tão desconstrucionista, que a gente vai prosseguir nessa direção, vai chegar em pensadores modernos, por exemplo, ou, desculpa, contemporâneos, modernos é uma palavra perigosíssima, mal utilizada aqui, né? Como Michel Foucault, que vai dizer que todo discurso, por exemplo, é um ato violento. Todo discurso, ele é um desrespeito ao outro, porque ninguém fala para comunicar, já que ninguém tem acesso a conteúdo que corresponde à realidade. Toda palavra é um ato de dominação do outro, todo discurso é um ato de poder. Ninguém fala para comunicar ou para dizer qualquer coisa, mas poder manipular e ter acesso e domínio do outro, essa é a condição humana. Esse universo de desconstrução, esse universo de negação do poder da razão, esse universo de ênfase e valorização e apreciação e discussão detalhada dos elementos não racionais que fazem parte da condição humana, criou uma cultura que vagamente a gente descreve com o pensamento existencialista, que a gente vai falar um pouquinho para tentar deixar isso um pouco mais claro, se é que é possível, se não for uma palavra de violência e de poder contra vocês aqui, né? Na tentativa de construir essa maneira de pensar. E falando sobre isso, o que que culmina essa tendência, e talvez como representação maior de pensamento na tradição filosófica e cultural existencialista que veio marcar a nossa época? O que que acontece com o pensamento existencialista? E por incrível que pareça, é fundado por um pastor luterano. Nosso amigo, vulgo Kiki, nosso senhor Zorin Kierkegaard, que viveu de 1813 a 1855, ele ficou muito chateado e aborrecido. Ele percebeu alguma coisa parecida quando um crente muito avivado vai numa igreja extremamente racionalista e muito fechada. Ele percebeu que havia uma ênfase muito grande em modelos abstratos, em referências teológicas, em descrições racionais, em confissões de fé altamente discutidas a partir das referências proposicionais. Ele percebeu o valor da compreensão da história naquele grande Aufklärung alemão. E nosso amigo Kierkegaard começou a pensar, mas esse pessoal fala tão bonito, mas parece que eles sentem muito pouca coisa. Parece que lhes falta sangue na veia, parece que lhes falta paixão. E aí ele foi numa direção que vai culminar com o seguinte pensamento que marca a referência existencialista, que a existência precede a essência. O que isso significa? Significa que a dimensão humana não está tão preocupada, nem com teoria do conhecimento, nem com ontologia. O problema é a existência humana diante da realidade, aparentemente contraditória à nossa volta. Que nós, na verdade, buscamos, em vez de uma resposta abstrata, uma referência cognitiva, ou qualquer interpretação metafísica mais coerente, nós buscamos significado. Qual é o sentido da vida? Então, Kierkegaard vai por um caminho totalmente diferente, e ele vai ser a referência que depois vai ter um desdobramento, tanto do pensamento, vamos dizer, secular, como no pensamento religioso. Ele vai dizer coisas assim, tanto quanto interessantes. Ele vai dizer coisas, por exemplo, de que a verdade deveria ser entendida, não como verdade no sentido científico ou absolutamente ligado ao pensamento racional e luminista. Ele fez uma comparação interessante do tipo, veja, por exemplo, o nosso amigo Galileu Galilei. Galileu Galilei foi convocado pela Inquisição para prestar a informação devida sobre o que ele acreditava. E ele disse a famosa frase sobre a terra, e por se move, na hora do vamos ver, quando Galileu foi confrontado, o que ele fez? Ele negou, voltou atrás e salvou a sua vida. Ninguém ficou bravo com ele, ninguém ficou nervoso. Não tem nenhum cientista dizendo que aquele cara foi um covarde, ele negou a verdade da ciência, por que ele não morreu por ela? Ele disse, tá, uma verdade desse tipo, ninguém morre por ela. Mas a verdade da fé, ele vai escrever um livro chamado Verdade e a Subjetividade, mas a ideia fundamental não é que ele está contrapondo, dizendo que a verdade não é segura. Verdade, segundo a fé, é verdade pela qual vale a pena morrer. Então, se alguém for chamado para falar sobre a sua experiência com Deus e com Cristo e negar a fé, é muito diferente de negar a fé, como Galileu negou, é outra coisa. Então, essa verdade não é um tipo de verdade que se circunscreve apenas dentro do ambiente racional, proposicional ou limitado dentro da abstração da construção filosófica europeia até então. Tanto é que ele vai dizer coisas muito interessantes. Por exemplo, ele diz, imagina um indivíduo que não defende a fé. Ele falou, não é possível defender a fé. Mas quem defende a fé é incrédulo. Porque você pega alguém vendendo ouro e fala, escuta, compra o ouro. Mas por quê? Porque o ouro é bom, ele é muito precioso, uma coisa impressionante, o ouro é muito valioso. Se alguém faz isso, alguém começa a pensar, deve ter alguma coisa errada com isso. Como é que ele pode querer defender o ouro? E no raciocínio dele, ele diz, não, olha, quem defende a fé é o incrédulo, porque considera uma outra referência como padrão para valorizar a fé. Solte a fé do jeito que ela está, porque ninguém acredita por causa da razão, mas apesar dela. Ou seja, o eixo de pensamento muda completamente. A realidade tem a ver com a experiência de fé considerada. Fé como um salto no escuro, como experiência subjetiva profunda, como experiência apaixonante, e como a experiência que carrega a vida de significado e dá verdadeiro sentido à existência. Saindo fora desse foco que lia a experiência religiosa anteriormente a partir do eixo racional. Esse pensamento existencialista, apesar de diversos existencialistas cristãos, um destaque para alguns, por exemplo, como Gabriel Marcel, pensador francês, muito interessante, que focaliza a questão do altruísmo no seu pensamento como referência fundamental nessa construção existencial. Ou até o impacto disso no judaísmo, como você tem em Marte Buber, ou em alguns outros pensadores significativos. Nós vamos ter dentro da realidade do pensamento existencialista, um caminho do outro lado que envolve a relação com o distanciamento da fé e da religião. O famoso pensamento ateísta secular, que a gente pode destacar em figuras como Jean-Paul Sartre, que entendia que a referência da autenticação da existência de alguém estava na busca real daquilo que era chamado de liberdade. Porque o sistema onde nós estamos inseridos, ele é de tal forma opressor e dominador, que o indivíduo, vamos assim dizer, nunca existe de fato. Só quando ele usa de fato, ele consegue quebrar esse círculo e usa de fato a sua liberdade no sentido pleno da palavra, ele passa a autenticar a sua existência dentro dessa vida sem significado. Sartre, Alberto Camus e alguns outros pensadores vão desenvolver uma espécie de existencialismo ateu, crítico, negativo contra a religião, destaque para autor literário Luiz de Pirandello, italiano, por exemplo, e alguns outros pensadores que não tem qualquer apreço à religião, como foi o caso, por exemplo, de Heidegger. Essa sombra negativa que alimentou os meios acadêmicos europeus, influenciou também a América do Norte, e em parte a intelectualidade brasileira, apesar de que no Brasil a gente teve uma força maior de formação da intelectualidade, talvez mais pela linha marxista, por causa da questão política, da questão da América Latina, mas os meios de comunicação, os filmes considerados mais eruditos, os filmes mais cabeça, as referências principais, muito dessa cultura existencialista fez parte da sociedade. E o que aconteceu? Nós temos então um outro ambiente secular, mesmo que essa crítica da razão, por um lado, foi feita a partir de um existencialismo religioso, que abriu espaço, inclusive, para a construção mais tarde do pensamento neortodoxo, que vem a ser uma teologia que vai tentar redescobrir o fascínio da relação da fé, sem precisar depender das categorias rígidas do racionalismo, nós vamos ter um caminho diferente nesse processo, que é o caminho da secularização, não mais com aquele ambiente racionalista cientificista, que ainda existe muito, especialmente pessoas, às vezes, ligadas à pesquisa científica propriamente dita, gente que mexe com ciências exatas, em alguns departamentos, hoje, por exemplo, na Inglaterra tem uma tentativa de surgir uma espécie de neo-ateísmo beligerante, nesses ambientes ainda há um cheiro, um sabor de um secularismo de ruptura, de distanciamento arrogante contra a experiência da fé, da religião e assim por diante, quase que entendendo a fé, a partir das referências do século XIX, como de Feuerbach, ou mesmo de Marx, ou de Nietzsche, ou de Freud, a religião é uma espécie de anomalia, a experiência de fé, é uma coisa de gente que tem problemas, ou que não desenvolveu bem a sua capacidade racional. A nova onda secular é outro tipo de coisa, por quê? É uma onda a partir da desconstrução, não se trata de uma referência de oposição a partir dos paradigmas da razão, é uma onda de pensamento desconstrucionista, que é marcada principalmente pelo desespero de falta de referência, que não tem referência do divino, que desmanchou grande parte das referências construídas à nossa volta, e que dá, no final das contas, naquilo que muitos pensadores têm chamado de pós-modernidade, ou a modernidade líquida, como preferem Zygmunt Bauman ou Jean Baudrillard, aquela realidade de desaparecimento de centros de referências para a organização do mundo, onde tudo passa por um processo de desmanchar de solidez, e nós vivemos aí nessa maresia, nessa indefinição, sendo reféns de referências particulares, o verdade não é mais verdade da instituição, verdade não é mais verdade da razão, nem verdade subjetiva, apaixonada e intensa, verdade é consenso, é intersubjetividade, é a verdade do grupo, da tribo, é a verdade do consenso social, em que nós estamos inseridos, e naturalmente é uma referência, vamos dizer, provisória, e há um senso de, há uma espécie de nuvem escura, de falta de definição, perde-se o raciocínio teleológico, parece que há uma busca intensa de sensorialização das pessoas, para poder enfrentar a vida, quase de maneira narcotizada, quem foi construído, elaborado, no pensamento, por exemplo, moderno, com razão e com história, é utópico, sonha, tem elementos românticos na cabeça, quer construir, está indo para algum lugar, a nova realidade, de pessoas criadas, dentro da nova gelatina, liquefeita, do pensamento contemporâneo, traz um senso de indefinição, e uma ausência de utopias, e de interesse de modificação, agora isso, é muito complicado, muito problemático, porque, talvez a última análise interessante, que mereça ser mencionada, nesse processo, é aquilo que é feito, de maneira muito significativa, e eu acho que vocês devem procurar, entender e saber, que foi feito pela escola de Frankfurt, especialmente com pensadores como Adorno, Horkheimer, e Herbert Marcuse, dizendo que, aquilo que a gente discutiu sobre razão, tornou-se meramente razão instrumental e prática, a nova sociedade, com o conceito de poder da mídia, a partir do desenvolvimento técnico e tecnológico, que nós tivemos recentemente, trouxe para nós, uma máquina poderosa, que é essa máquina capaz de construir, o que a gente chama, a indústria das massas, e que é tão impressionante o poder dessa realidade, que todas as coisas passam por um processo de pasteurização, e a serem condenadas como mercadoria, até mesmo a própria ideologia, por exemplo, marxista, ou de esquerda, ou de qualquer nome que nós queiramos dar, ela vira mais uma moeda dentro dessa realidade, tornou-se assustadora, e descobri hoje, que o principal poder do liberalismo, e do capitalismo contemporâneo, é o comunismo chinês, é a coisa mais valiosa nesse sistema de troca, um negócio que ninguém poderia imaginar, talvez, há 20, 30 anos atrás. Então, essa sociedade, que criou a homogeneização da cultura, as referências, da sociedade de massa, tão dominadoras, parecem pressionar o indivíduo de tal maneira, em que nós estamos presos a um elemento, onde tudo perde, a possibilidade de busca de significado, de valor, e nós somos reféns, dessa sociedade de exploração, de significados, de valores, a partir das relações comerciais, e do mundo em que nós vivemos. Então, isso traz um problema para nós. muito mais complicado, quer dizer, além de nós termos, uma secularização que envolve, o pensamento crítico, racionalista, iluminista, que persiste em alguns meios, numa relação de distanciamento, e de ruptura com o pensamento, cristão, ou religioso, nós temos, uma cultura de desespero, de falta de direção, alimentada por uma espécie de existencialismo ateu, que trouxe um distanciamento significativo da realidade da experiência de fé, e terceiro, nós temos um outro tipo de secularismo que envolve a realidade da sociedade de cultura de massas que vive uma vida fútil, baseada nas referências de um consumismo imediato, baseada numa sociedade cada vez mais egocêntrica, numa sociedade cuja referência de realidade tornou-se simplesmente a sociedade da categoria do consumista. Então, por exemplo, ser igreja hoje, se torna uma experiência mais complicada, porque na verdade a maneira como o indivíduo se relaciona com a fé, com a comunidade da fé, é muito semelhante à maneira como qualquer pessoa se relaciona com o universo de consumo, ele tem uma palavra boa em tal lugar, ele compra a palavra dele lá, em alguns casos é comprado mesmo, ele tem uma oração mais forte em tal lugar, mais abençoada, fogo puro, ele falou, opa, eu vou lá porque aquela oração ali é mais animada, a outra da minha igreja está muito fraca, ele tem um louvor mais assim valioso, como um que surgiu lá em São Paulo esses dias, não perca no próximo sábado, louvai ou racha, aí o sujeito falou, é lá mesmo que eu vou, o negócio está mais interessante, mais animado, eu vou nessa direção, o que que acontece? A relação dele, qual a ideia de um indivíduo religioso, evangelho comum, ele precisa consumir, palavra, e louvor, e agora ele pode conseguir até, isso na internet, às vezes até gratuitamente, daqui a pouco você pode receber a ceia do senhor por e-mail, um arquivo que faz, o cara bebe em casa, então o conceito de pertencer, o conceito de fazer parte da comunidade, a ideia de servir, começam a entrar numa relação de crise muito acentuada, então o que eu gostaria, que a gente pensasse hoje, é, primeiro na complexidade, que existe no processo de secularização, que a gente mostra nessas três tendências distintas, segundo, secularização, não necessariamente, é vista apenas como elemento negativo, interessante perceber, o exagero, e o processo em que ele foi longe demais, o famoso teólogo de Harvard, Harvey Cox, quando ele falou sobre, a secularização, dizendo que, ele entendia, que o pensamento ocidental, era derivado de um processo de secularização, que começou na Bíblia, como assim? Ele dizia que a Bíblia, desmistificava, o paganismo, fazendo uma leitura, vamos dizer, mais objetiva disso, por exemplo, os pagãos, sempre diziam, que o sol, e a lua, eram, deuses, o famoso, Shemesh, Yareiach, Shabash, da Babilônia, então o texto bíblico, não vai usar isso, vai dizer, que é o maior Hagadol, e o maior Hakatan, ou seja, o luminar maior, o luminar menor, dizendo, o que vocês estão chamando de Deus, não passa de uma luz mais grande, vocês não perceberam não, seus ignorantes, então o processo, ao decretar, Deus, como, a realidade suprema, da transcendência, esse Deus, não está, dependente, da realidade, natural, existe um processo, de percepção, do mundo, a partir da sua objetividade, e um certo desencantamento, uma demitologização, do paganismo, é claro, que o pensamento dele, muito provavelmente, foi longe demais, mas talvez, nos ajude a entender, que o universo, secular, que enxergou, tentou enxergar, a experiência cognitiva, mais objetiva, mais pelo primário da razão, tem, elementos, incomuns, com, o conteúdo, do raciocínio, do pensamento bíblico, por isso que, isso até surgiu, no ambiente europeu, inicialmente, que o universo, do pensamento, existencialista, que, teve a sua face, de, tentar, ressaltar, a, a experiência, do desencontro, com a realidade, a nossa volta, é o angst, de Heidegger, né, a sentimento, de estranheza, por estar no mundo, tem elemento, bastante elemento, em conexão, com o próprio pensamento bíblico, e, a maneira como, se organiza, a sociedade, a própria crise, desse mundo, que nós temos hoje, mesmo, nessa terceira onda, secular, onde as pessoas, buscam, de certa forma, a sua valoração, a partir das experiências, do mercado, nós temos condição, de lidar, com isso, também, nas escrituras, o que eu quero dizer, com isso, é o seguinte, que nós, precisamos, entender, essas, três elementos, da secularização, entender, não apenas, do ponto de vista, crítico, mas entender, como é que ele surge, em momentos, de crise, da história, da cultura, e do pensamento, e, aí que vem a grande coisa, novidade, talvez, para muita gente, entender, é que o pensamento, bíblico, não é, um pensamento, europeu, ou americano, do século, 16, o pensamento, bíblico, não se circunscreve, limitadamente, ao enfoque, existencial, que o pensamento, bíblico, claro, também, não corresponde, à nossa cultura, de mercado, então, não há tempo, de falar, sobre isso, hoje, amanhã, se Deus quiser, e os irmãos, estiverem muito, abençoados, aí, recebendo a benção, entre nós, a gente vai tentar, caminhar um pouco, nessa direção, é necessário, voltar, a bíblia, para ler, a bíblia, de novo, dentro, de uma percepção, que vai, tentar, encontrar, no texto bíblico, a relação, e a conexão, desse texto, com a sociedade, que está, à nossa volta, e eu posso dizer, que isso, não se faz, meramente, por uma apologética, simplista, isso, não se faz, meramente, por uma relação, a de ruptura, e de distanciamento, e com uma postura, dizendo, ó, vocês estão todos errados, fiquem quietos, escutem o que eu tenho a dizer, até porque, com o desenvolvimento, da história, do pensamento, hoje, nós temos, uma crise acentuada, a cristandade, no eixo, da história, recente, ela, está, marcada, por diversos, problemas, que com razão, fazem, com que as pessoas, que estão fora, do ambiente, religioso, eclesiástico, tenham, com muita razão, uma atitude, de distanciamento, de suspeita, então, nós precisamos pensar, como é que a igreja, primeiro, é uma igreja, autêntica, uma igreja, marcada, por espiritualidade, renovada, a partir, de uma interação, mais intensa, e significativa, de uma redescoberta, do texto bíblico, dentro da nossa realidade, segundo, como é que essa realidade, da igreja, pode e deve, produzir, impacto, dentro, da realidade, da sociedade, de hoje, isso não é, uma tarefa, tão simples, e tão fácil, mas, seguramente, é extremamente, importante, e relevante, para a nossa vida, eu só quero, terminar, dizendo, que, é muito interessante, a gente perceber, a razão, que eu li, eclesiastes, porque, eclesiastes, é um livro, bastante diferente, é muito interessante, porque, é um livro, que não cabe, muito, nas nossas, considerações, imediatas, aliás, as nossas teologias, fechadas, tem dificuldade, de ler vários textos, da Bíblia, né, e o eclesiastes, mostra a experiência, do indivíduo, debaixo do sol, tentando, encontrar, uma referência, que dê sustentação, à vida, então, ele vai atrás, né, das riquezas, ele vai atrás, dos prazeres, ele vai atrás, do fazer, né, ele tem, uma interface, com, muita coisa, fascinante, que existe, no mundo de hoje, em vários lugares, o texto, toma, uma postura, de uma, uma teologia, provisória, né, enquanto isso, vão vivendo assim, ele tem, ele tem um lado brasileiro, bem forte, assim, vocês já viram, né, que diz, ó, o bom mesmo, na vida, é ir, na churrascaria, quando você não sabe, das coisas, vai lá, come bem, vai vivendo assim, que é o que você consegue, por enquanto, depois, ele vai dar uma, realinhada, alguns sentiram uma benção, maravilhosa, aqui, nessa noite, né, então, depois, ele vai realinhar, algumas coisas, daí, vai chegar a conclusão, que nós lemos, qual é a dimensão, o que eu quero dizer com isso, numa proposta, por exemplo, de tentar se aproximar, de seculares, uma universidade francesa, alguns cristãos, em vez, de entregar para eles, evangelho de João, ou Marcos, entregaram, eclesiastes, o impacto, foi muito interessante, porque essas pessoas, de cultura existencialista, vamos dizer, desconstrucionista, nunca imaginaram, que tinha um livro desse, dentro da Bíblia, será que isso aqui, é Bíblia mesmo? Nunca pensaram, que havia espaço, para isso, quando nós vemos, e vemos a espiritualidade, dos salmos, uma coisa interessante, como os salmos, são revestidos, de um clamor, de uma incerteza, de um protesto, perante Deus, de um clamor ousado, como existe, um lado, tão agradável, e valioso, na certeza, que nos dá, uma referência, por onde caminhar, mas o Deus, que se revela, é o Deus, que se esconde, como a certeza, pode ser tão perigosa, porque ela se torna, referência, de arrogância, e não dependência, então, num processo, de percepção, dialética, de referências, que precisam ser, percebidas, por uma outra, pintura, talvez, valha a pena, a gente raciocinar, sobre o texto, e pensar, que caminho, a gente deve tomar, em relação, a esse mundo secular, enquanto a gente discute, teologia sistemática, e consegue, poucos alunos, para discutir, teodiceia, o problema do mal, e a importância, do trinitarianismo, a cabana, que discute, esses assuntos, vendeu mais, de dois milhões, de exemplares, então, na nossa metodologia, não no conteúdo, necessariamente, nossa abordagem, nossa interação, com a sociedade secular, é preciso, pensar, como é, que a gente faz isso, e qual é, a principal força, da referência cristã, capaz, de fazer, diferença, dentro da igreja, e fora da igreja, no mundo secularizado, mas isso, eu não vou contar, para vocês hoje, porque, no mundo pós-moderno, a gente deixa a suspensa, a gente faz aspectos, assim, ligados ao imaginário, né, e deixa, para o segundo, segundo tempo, a gente tem, do segundo tempo, amanhã, se empatar, tem prorrogação, qualquer coisa, nós vamos para os pênaltis, tá, obrigado, Deus abençoe vocês, e vamos encerrar, nossa reflexão, e vamos lá, a gente tem que ver, 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 Obrigado.